Canta inteiro pra mim, vê? Você quer brincar no neve, não tem que ser. Vai embora, Ana. Vai embora, Ana. A gente vai embora. Tudo bem. Vai embora, Ana. Tudo bem. Vai embora, Ana. Você quer brincar no neve, quando eu não sei. Você quer brincar no neve, quando eu não sei. Eu podia ouvir a porta abri, antes de ver a coisa que eu ia falar. quando eu não sei. Eu não sei. Aí eu vou brincar no neve, quando eu não sei. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou, não tem que ser, vai embora Ana, vai embora Ana, tudo bem, vamos te ver, que linda amor, vamos te ver, Você quer um cano neve? Um boneco que vai dar uma cana neve.